Boa tarde Olha gente, saborei aí os pão de abóbora Olha aqui os pão de abóbora que eu faço Só que eles são cilindrados, né? E eu fiz oito pão É encomenda, né? Dois é presente pra duas amigas Pra Sandra e pra Angela Entendeu? Elas vão saborear meu pão hoje Que elas ficarem com água na boca Da outra vez Então tá aí, gente, olha Cada pão desse vai três xícaras de trigo Cada pão, se eu for fazer, né? Você vai multiplicar Por oito pão Cada pão vai três xícaras de trigo Vai uma colher de fermento Três colheres de açúcar E esse não vai óleo, tá? É sem óleo Vai óleo na forma pra assar E o trigo Eu já falei pra vocês É fácil de fazer Pega a abóbora Bate no liquidificador Coa Esquenta um pouquinho no fogo Que é pra ficar Pra poder crescer o O fermento Aí você vai amassando Eu passo no cilindro, né? Que eu tenho meu cilindro E que é grande Então eu vou fazendo Tudo no cilindro Tá bom? Um beijo no coração De cada um de vocês Obrigado Quem curte meus vídeos Quem vai lá no YouTube Se inscrever Curtir Comentar O que vocês acham? Depois vocês me respondam aí Um beijo no coração Fica com Deus Que Deus abençoe cada um de vocês São oito pães Beijo Obrigada Tchau 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 Tchau